MÚSICA MÚSICA Boas companheiros, aqui para mais um vídeo Tópico de hoje Vem aí no seguimento Da atualidade, não é? Que é o aumento dos combustíveis E ninguém sabe onde é que isso vai parar E agora que os governos Se lembraram De tentar Tomar decisões Mais concretas Relativamente A nossa dependência Por esses combustíveis E combustíveis Que a grande maioria Venha De países Exteriores À União Europeia E acho que agora Começou a cair a ficha Acho que começou a cair a ficha Ao pessoal Que não têm que ser tão dependentes Desses ditos países A ver, vamos Entretanto Até que isto Chega Algum bom rumo Quem vai sofrer Como é óbvio Vai ser o Zé Pubinho Porque E principalmente As classes médias Não é? Porque É que normalmente Pagam isto tudo Não é? Sendo a classe média E a classe média Também começando a ficar Com medo Destes Destas notícias Não é? O que é que acontece? Retraem-se Porque não sabem O dia de amanhã O dinheiro Deixa de circular O dinheiro Deixando de circular Simplesmente A economia Começa A estagnar E não cresce Como é óbvio Porque o dinheiro Fica parado E Nesta perspetiva Isto fez-me aqui Fazer aqui Um Pequeno pensamento Não é? Como eu já disse Aí noutros vídeos Eu comprei uma moto Mil Cilindrada Mil Antes de saber Que a Rússia Se ia lembrar De se mandar Para cima Dos ucranianos Não é? E o que me leva A fazer aqui Para uma análise Se fiz uma opção Ou se quem dispensa Neste momento Trocar de uma alta Por uma mil Será uma boa opção Ou não Ok? Claro que Logo assim À cabeça Se uma pessoa Não tiver Problemas económicos Não tiver Problemas de espécie Nenhuma Que esta dita Crise que se avizinha A nível de combustíveis De alimentos De tudo que seja Matérias-primas Vem aí Se não tenho Este tipo De preocupação Ah pá Nem penso Duas vezes Não é? Acho que Este tipo De pessoas Não terá A necessidade De fazer este Raciocínio Não é? Como eu estou A fazer de momento E estou aqui A pensar em voz alta E a transmitir Como vai na cabeça Não é? E a transmitir-vos A vocês Possivelmente Alguém Algum de vocês Que possa querer Subir de cilindrada E é especificamente Preços Que eu estou A falar Já vi aí Outros vídeos De momento Que se calhar As gamas Ideais Para se comprar Nesta altura Será No máximo Até Às gamas Médias Vamos chamar assim 6,5 7,5 Por aí Devido Aos seus Consumos Ok A verdade É que Hoje em dia Com Estas novas Tecnologias Que surgem Vou-lhe chamar Quase de ano Para ano Já existem Motas Com cilindradas Mil Que conseguem Fazer Consumos Bastante Aceitáveis Ok Claro que A mota Vai Vai Sempre Consumir Também Conforme A condução Que vocês Lhe Lhe darão Não é? Como é óbvio Se vocês Fizerem Uma condução Relativamente Tranquila Eu vou Fazendo Vou falar Do meu caso E no meu caso Específico Que troquei de mota Por uma Best seller Em tudo Best seller Em preço Best seller Na quantidade Que vende Best seller Porque tem uns Consumos fantásticos Para a cilindrada Que é E se calhar Aqui o meu termo De comparação Com a minha Mil Agora A Vestrom 1050 XT Não será O comparativo Ideal Ok Mas por exemplo Se formos Para uma Vamos dizer Para uma 6,5 Como era a Suzuki 6,5 A XT A Vestrom A XT Que eu também Fiz test drive A moto Simplesmente Também gasta Também gasta 4,5 Conforme a gente Anda com ela Ok Eu já estou a dizer 4,5 Andar Calmamente Se apertarmos Com ela Porque é uma Moto 6,5 Que tem 71 Cavalos Comparado Com a ANC Que tem 55 58 Neste Quase De 15 Cavalos Que numa moto Desta gama Faz toda a diferença Tanto a nível De prestações A nível De consumo A nível De comportamento É Muito Diferente Eu na minha Suzuki Vestrom Como eu já Fiz aí Um vídeo Dos consumos Até agora Consegui O consumo Mais baixo Que eu consegui Nela Foi em estradas Nacionais Andar uma média De 60 70 80 Foi de 4.6 Ok Claro Se vocês Perguntarem Mas Quanto é que Fazias Na ANC Fazia Consegui Fazer Por exemplo Numa Nacional 222 Consegui Fazer Na ANC Por exemplo Uma média De 3.3 Assim Uma coisa Surpreendente Claro Que nesta Eu nunca Na vida Irei Conseguir Fazer Uma média Dessas Como é Óbvio Mas Também Não irá Fazer Uma média Como Muitas Milas Que Poderão Fazer 8 9 10 Ok Claro Que Há Milas E Milas Esta Esta Cilindrada Mil Mas Tem 107 Cavalos Existem Motos Cilindrada Cilindrada 8 E Meio 900 Que Terão Igual Ou Parecido Ou Até Superiores Por exemplo Estou-me a lembrar Agora No caso Da Yama Da Tracer Da 900 GT Que Se não Estou Em erro Tem 115 Cavalos Ok Ou seja Esta É 1050 E Yama 900 E Traz Mais Traz Mais Cavalagem Do Que Esta A Partida Também Terá Consumos Superiores A Esta Como É Óbvio Mas É Como Eu Digo Tudo Muito Vai Depender Do Andamento Que Vocês Lhes Derem Tão Simples Como Isso Claro Que Há Motas Mais Propícias A Determinados Determinados Percursos Vamos Assim Dizer Não É Porque Por Exemplo Quem Compra Uma 125 Por Exemplo Não É Se Calhar A Pensar Embora Ela Dê Para Fazer Isso Mas Não É Pensar Em Grandes Viagens Viagens Muito Longas Será Principalmente Num Percurso Mais Cidadino Ou Então Porque Está Limitado Porque Não Tem Carta De Mota Tão Simples Como Isso Foi O Meu Caso Porque Eu Comprei Mota Fazia Alguma Via Rápida E Depois Tentei Dentro Das 125 Porque Não Tinha Carta De Mota Arranjar Aquela Que Tivesse Os Ditos 15 Cavalos De Potência Que Era o Máximo Admissível Por Lei Para A gente Conduzir Com Carta De Carro Para Me Dar Depois Mais Um Bocadinho De Liberdade Relativamente A Fazer Umas Viagens Resitas De Vez Em Quando Com Pendura E Tudo Mais Voltando Aqui Ao Feito Feito Uma Boa Escolha Ou Não Pá A Ver Vamos O Tempo Dirá Até Ver Não Estou Arrependido Como É Óbvio Os Consumos Estão Dentro Daquilo Do Expectável Para Esta Mota Até Me Surpreenderam Pela Positiva Por Serem Mais Baixos Porque Eu Estava A Contar Lá Caso Dos Cinco E Meio Seis E Fazer Abaixo Dos Cinco Para Mim Já É Bastante Bom Pá Porque Eu Vejo Aí Tenerex Com Menos Cavalagem E Tudo Mais A Fazer Mais Ou Menos Quatro Seis Quatro Cinco Pá E Esta Também Não Se Distanciará Muito Disso Um Bocadinho Mais Como É Óbvio Que Depois No No Volo Total Fará Aqui Mais Algum Mais Aqui Alguma Mossa Na Carteira Mas Pá A Meu Ver Quem Pensa Em Mota Para Viagens Mais Longa Vamos Dizer Assim Que Lhes Permita Ter Uma Outra Capacidade Resposta Tanto Em Autostrada Como Em Outra Passagens Como Gestão Do 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 Compostível Pá Esta Mota Faz Consegue Fazer Esse Trabalho Muito Bem Por Isso Se Vocês Estiverem A Pensar Subir De Cilindrada Filha De Uma Curta Depois Metem-se Assim No Meio Da Estrada Nem Pedir Desculpas Nem Nada Se Vocês Estiverem A Pensar Subir De Cilindrada Primeiro Ponderar Muito Bem A Utilização Que Vocês Mão Dar A Mota Ok Isso É O Que Aviso Sempre Depois Se Vocês Forem Comprar Uma Mila Na Perspetiva De Ter Uma Mota Dentro Da Gama Mila Que Não Vos Pese Muito Na Carteira A Nível De Consumos Escolham Uma Mila Ou Uma Novecentos Ali Na Casa Dos 100 Cavalos Cento E Poucos Cavalos 105 A BM Tem A 850 Que Andará Ali Também Na Casa Dos 105 Cavalos Também Penso Que Fará Consumos Bastante Agradáveis Porque São Motos Que Apesar De Ser Cilindrada Mila Pá Vocês Numbos Ides Assustar Com Com Os Consumos E Depois Tem Uma Coisa Este Tipo De Motos Destas Ditas Cilindradas É A Capacidade De Depósito Por Norma É Superior Às Gamas Mais Baixas Ok Uma Das Coisas Que Desenvolvido Era Ali Um Depósito Que Levasse A Lenha Dos 14 Litros No Minimo Ali 16 Acho Que Seria O Ideal Para Dar Ali Um Bocadinho Mais Autonomia Porque NC Autonomia Dela Anda Ali Na Casa Dos 300 350 O Que Peca Um Bocadinho Pelas Escassez 350 Já É Ali A Fazer Uma Condução Que Eu Diga Ideal Mas Se Vocês Querem Subir De Cilindrada O Meu Conselho Neste Momento É Que Vejam Motas Mais Ou Menos Ali Na Casa Dos Cento E Poucos Cavalos Não Muito Acima Dos 115 Porque Aí Os Consumos Já Irão Para Lá Para Cima E Depois Começam A Ser Motas Que Por Mais Que A Gente Que Que São Motas Que Querem Sempre Ou Seja As Próprias Motas Puxam Por Nós Para A Gente Puxar Por Elas E Depois Claro Os Consumos Começam A Ir Por Lá Cima Embora A Grande Maioria Das Motas De Cilindradas Altas Já Tragam Os Motos A E A A A Condução Inclusive A Minha NC Mostrava Se Estavas A Fazer Um Consumo Mais Equilibrado Ou Menos Equilibrado Lá Com a Disposição Das Cores No Tablier Verdes Azuis Amarelos E Vermelhos Ou Alaranjados E Vermelhos Conforme O Tipo De Condução Vocês Tives Tives A Fazer Mais Agressivo Ou Mais Pacífica Mais Ecológica Vamos Chamar Assim Mais Poupadinha Por Isso Mais Uma Vez Para Vocês Têm Interesse Em Subir De Cilindrada Para A Minha Recomendação É Que Andem Beijo Motas Na Casa Dos Cinco Cavalos Cento E Poucos Cavalos É Essa A Minha Recomendação Ok Espero Que Tenham Gostado Do Vídeo Façam Like Subscrevam O Canal E Tchau Tchau